Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Alô, vigilância, discurso Solta um bagulho de putaria aí, meu irmão Sobe a Letícia, a Andressa e a Carol Uma eu comi na chuva, outra eu comi no sol Uma eu comi na chuva, outra eu comi no sol Só cuidado com as piranha pra não derrubar a equipe aí Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai senta gostoso, vai senta gostoso Vai senta gostoso, vai senta gostoso Vai senta gostoso, vai senta gostoso Esse é o DJ Lemix, o brabo na produção Alô, vigilância, discurso Olha o barulhinho Solta um bagulho de putaria aí, meu irmão Sobe a Letícia, a Andressa e a Carol Uma eu comi na chuva, outra eu comi no sol Uma eu comi no sol Só cuidado com as piranha pra não derrubar a equipe aí Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta Vai senta gostoso 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 Tá gostoso, tá gostoso